Olá meus amores, hoje Cris tem um trabalho maravilhoso para vocês eu criei um vaso bem bacana, tão simples, tão simples que vocês não vão ter nenhuma dificuldade para fazer então se vocês quiserem saber como foi feito esse vaso, que nem eu sei porque eu vou começar agora é só vocês continuarem assistindo esse vídeo então vamos lá, vamos para o passo a passo pessoal, vamos fazer uma arte bacana gente, e um pouquinho diferente eu tenho aqui uma garrafa de espumante, eu já forrei com papel, eu usei aqueles encartes velhos então eu peguei uma garrafinha de espumante e fiz o alongamento, eu coloquei um pedacinho de cano de PVC vocês aí poderão estar utilizando também papelão ou então aquele rolinho do papel alumínio, do papel toalha é só colocar gente e depois passa a fita crepe aqui para poder manter firme e depois fazer a colagem, certo? o meu está úmido, se você tiver alguma dúvida sobre a colagem, eu vou ensinar para vocês agora a facilidade de querer cortando pedacinhos, é só utilizar cola caseira, eu não gosto da cola branca, tá? com a cola caseira, para cada 200 ml de água, duas colheres de sopa de farinha de trigo leva ao fogo, misturou, engrossou, retira do fogo, acrescenta uma colher de sopa de vinagre misturou, deixa esfriar e é só utilizar olha como eu faço, olha como eu trabalho eu sujo a mão com a cola, passo na garrafa, o vidro mesmo, ó e aí eu vou pegando os papéis, encosto assim a gente na garrafa e faço isso, ó é muito simples, não tem problema nenhum, você esfrega, alisa e eu faço isso tão rápido, gente, é muito gostoso, ó faço isso muito rápido, ó, eu vou passando cola deixa a mão sempre umedecida, ó, para poder deslizar dessa forma você, ó, não vai errar na hora de você aplicar os pedacinhos do papel, tá? pode ser também o papel aquato, eu trabalho muito com aquato deixa o trabalho já, a garrafinha toda branquinha fica mais fácil ainda, ó olha que bacana, gente, ó desse jeito aqui eu termino a garrafa, tá? o que é que eu vou fazer agora? o próximo passo, gente, eu quero uma coisa diferente então, o que é que eu vou fazer? eu tenho aqui uma bola de isopor, tá? eu quero fazer assim, eu quero que essa garrafa fique com essa parte toda redondinha aqui gordinha aqui embaixo, tá? eu sou louca para uma garrafa assim eu resolvi criar uma, só que diferente do padrão essa, essa bola de isopor, ela é dessa forma você abre, então o que é que eu vou fazer aqui? eu vou fazer um buraco aqui no meio que eu vou estar encaixando a minha garrafinha tá certo? vou encaixar o buraco vai ser dos dois lados porque ela vai passar aqui por dentro eu não vou usar só uma banda, não eu vou usar a inteira então eu vou estar fazendo um buraco vou encaixar essa garrafa aqui dentro e aqui embaixo vai ficar a parte de baixo para poder, ó, ela ter sustentação, tá? então eu vou limpar a minha mão vou pegar algo para poder furar isso aqui e já vou aqui pessoal, já adiantei um, ó então é muito simples a gente pega uma banda coloca em cima e faz o risco riscou, tomou isso certo ficou assim, ó vocês estão vendo? agora a gente vem com a tesoura ou com o estilete, ó perfura e vai cortando, ó você coloca aqui agora começa a arredondar, ó beleza? vai fazendo isso até você conseguir colocar a garrafa aqui dentro tá? pode utilizar a mão para fazer isso, ó vai sujar um pouquinho? vai depois é só limpar, tá? mas o trabalho eu acho que vai ficar bacana eu não sei realmente, na verdade o que vai dar, viu gente? eu tive essa ideia mas não tenho a menor ideia de como vai ficar mas eu tenho quase certeza que vai dar certo bom, 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 bom Pronto, gente Só que eu preciso que isso aqui entre aqui também Então ela vai ter que descer mais Você vai empurrando até ela chegar aqui no final Pronto, bacana Correi aqui Agora, ó Tá menor Então você vai aqui e diminui mais ainda, entendeu? Vai diminuindo, ó Parece que dá trabalho, gente Mas não é não Brincar com o isopor é uma coisa ruim Uma coisa bem gostosa Você consegue fazer isso aqui rapidinho Claro que escolheu a boa aqui com o jornal, né? Com a... Opa Pronto, ó Beleza, ó Consegui Agora a gente vai encaixar aqui o isopor Pronto, gente Olha que bacana A gente desce mais, ó Pronto Como tava tudo ainda molhado Eu vacilei Era pra esse aqui tá todo secinho, ó Mas foi um erro Vou consertar também Porque eu vou continuar colocando papel aqui, tá? Eu quis adiantar o lado, mas Vacilei No caso aí, gente Vocês em casa Usa a garrafa normal Sem tá fazendo assim Sem fazer essa papietagem aqui Ou melhor Sem fazer essa colagem de papel Deixa pra fazer depois que encaixar Aqui na bola de isopor Eu vou fazer uma limpeza aqui e já volto Ah, tá muito bacana, viu, gente? Gostei do resultado Olha que bacana A gente deixa, ó Essa pontinha aqui embaixo, ó Fica certinho no chão, ó Sem agonia Aí eu vou pegar o que aqui? Eu tenho fita crepe Se quiser, tá, gente? É opcional Não precisa não Porque o papel já faz isso Mas pra garantir Eu vou colocar, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou só Fazer essa união aqui, ó Uma coisa bem agreste mesmo Tá? Porque eu tenho fita crepe aqui Aí eu tô usando Mas não precisa Mas não precisa Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou fazer esse jeitinho aqui, vou começar com o turquesa, eu vou pegar, tirar bem o excesso, gente, e trabalhar com bastante leveza. Então, vamos começar. Tchau. 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 Ó, pessoal, como já está o nosso trabalhinho, olha que bacana, gente, ó. Aí eu peguei a bruxa mais uma vez, peguei um pouquinho da tinta turquesa, ó. Ó, tirei bastante o excesso e vou fortalecer mais um pouquinho aqui, ó, vamos dizer assim, só um pouquinho, ó. Ó, em algumas partes, ó, que bacana. Também vou usar o branco também, ó, só para dar uma luz em algumas partes, ó. Certo? Apenas isso. Apenas isso. Olha que bacana. E aqui também, a mesma visão. Você para na hora que você achar que não precisa mais, tá? Mas olha que riqueza está isso aqui, gente, que bacana. Pintei também o cabinho, ó. Deixa eu só ver isso aqui. Pronto. Finalizei a nossa arte. A mão está toda suja no final, sempre termina nisso aqui, ó, mas vale muito a pena no final. Olha, gente, como ficou o nosso vaso. E acreditem, né, gente, como foi feito isso aqui. É uma coisa assim que você não consegue imaginar da forma que foi feito, mas aqui está o vaso. Olha que coisa linda. Espero que vocês curtam bastante. Tá lindo mesmo, né? Que coisa linda. Deixa eu só tirar isso daqui. É isso aí, pessoal. Curtam bastante e façam, tá? Não é difícil, não é complicado. Foi muito simples de fazer. E eu tenho certeza que vocês vão amar o resultado. No final, gente, passem o verniz, tá? Verniz acrílico, verniz fosco, verniz geral que vocês tiverem em casa. Eu vou passar no meu. Mas eu gosto muito dessa textura aqui. Gosto muito dessa coisa fosca, mas eu vou passar o verniz que é para poder impermeabilizar nossa peça, tá? Fiquem todos com Deus e até a próxima arte. Fiquem todos com Deus.